Boa noite, boa noite, que Deus abençoe a sua vida e o seu lar, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, estamos na terceira noite, no terceiro dia da campanha forte, registra ó Senhor as nossas lágrimas, diante das adversidades, dos problemas, das lutas que você está enfrentando, Deus tem a solução para o seu problema, Deus tem a vitória para a sua vida, Deus tem o milagre que tanto você necessita, a solução que você tem clamado, você só vai encontrar em Deus, alegra o seu coração, erga a sua cabeça, a situação não termina assim, Deus vai entrar com providência em seu favor, você precisa crer e confiar em Deus, a luta está grande, os inimigos tem cercado você, você tem enfrentado dias de humilhações, são batalhas, são batalhas diárias, te falta até mesmo o ânimo para prosseguir, você não pode desistir de lutar, você não pode parar diante do desafio que está sobre a sua vida, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma poderosa palavra da parte de Deus, para o teu coração, antes de estar orando por você e por sua família, mas antes de meditarmos na palavra, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, é de grande importância que você se inscreva em nosso canal, e ative o sininho das notificações, para sempre receber as notificações, também escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente, estaremos orando por você, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, de campanha forte, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor, Salmos 56, versos de número 8, tu contastes as minhas vagiações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? queridos, queridos, as lágrimas que você tem derramado, diante da presença de Deus, não são em vão, o Senhor conhece a tua estrutura, Ele sabe das tuas aflições, Ele tem visto o teu sofrimento, você que é mãe, que está lutando todos os dias, pelo milagre na vida do seu filho, a mãe que clama, que busca, que pede a Deus, que venha libertar os filhos, que venha curá-los, transformá-los com poder e autoridade, Deus está vendo, a tua oração, está escutando o seu clamor, está vendo as tuas lágrimas, o pai de família que clama pelo lar, pelos filhos, pela esposa, você que tem lutado, tem enfrentado os desafios, está sem forças para prosseguir, Deus conhece a sua vida, Deus sabe das batalhas que você tem enfrentado, as humilhações, todos os dias você pensa até mesmo em parar, mas não desiste porque sabe que o controle está nas mãos de Deus, permaneça confiante no Senhor, alegre o teu coração nesta noite, você vai viver o seu milagre, eu profetizo a sua vitória, o seu milagre, você vai voltar a sorrir, Deus vai converter estas lágrimas de tristeza, de sofrimento, de dor, em lágrimas de alegria, o Senhor vai registrar as tuas lágrimas no livro dele, e vai gerar o teu milagre, prepare-te para vencer, prepare-te para dentro de poucos dias, você testemunhar o seu milagre, portas grandes vão se abrir, milagres vai acontecer, e o nome de Deus será glorificado, através da sua vida, você crê nesta palavra, então já escreva nos comentários, a minha vitória já está determinada, por Deus, prepare-te para vencer, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, ó Deus e Pai, poderoso é o Senhor, somos dependentes de ti ó Deus, e nós clamamos, buscamos a tua presença, buscamos a tua face, nesta noite de campanha forte, registra ao Senhor, registra ao Senhor, as nossas lágrimas, estarão sobre o teu livro, onde Deus registra, a bênção de cada um, registra o milagre, a cura, a restituição, registra ao Senhor, a libertação, vá de encontro, meu Deus, estas vidas que estão clamando agora, estes pedidos de oração, estas famílias, estes lares, pertence a ti ó Deus, Senhor, abençoa a Beliane Santos, o Edivaldo, a Carine, a Carol, o Guilherme, a Benedito, o Antônio, o João Vitor, ó Deus, abençoa a Rose, a Deise, a Diele, a Daiane, ó Deus, abençoa a Francisca Alves, o Francisco de Assis, o Eliton Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, o Alphra Marinho, a Cleusa Maria, o Tadeu, Deus da Bíblia, abençoa a Lorena Souza, o Antônio, a Benedita, o João Vitor, a Fabiana Campos e família, a Maria Aparecida e família, a Patrícia Ericeira, a Ana Alessia Araújo, a Patrícia Ericeira e o lar da tua filha, Aracy Catarina Quevedo, a Ivanilde Cavalcante e família, a Maria do Amparo Pereira, Edmilza Braga, ó Deus da Bíblia, Senhor, Tu conhece o coração de cada um, meu Deus e meu Pai, nós entregamos, ó Deus, o Eliton Feitosa, nas Tuas mãos, o Senhor é que tem o controle de tudo, ó Deus, Tu tem visto, o que o Teu Filho tem enfrentado, juntamente com a Cleusa Maria, nós clamamos, intercedemos em unidade, pela vida do Teu Filho, Senhor, abençoa a Maria Helena, o Paulo Henrique, Cecília, Deus Poderoso, Senhor, abençoa o Jones Alberto, o casamento do Teu Filho, Senhor, esta aliança está nas Tuas mãos, ó Deus Poderoso, nós clamamos agora, Senhor, pela Fátima, Alves e família, meu Deus, abençoa o Rick, a família do Rick, ó Deus de livramento, que todo o mal, toda a barreira, todo o impedimento, seja lançado por terra, nesta noite, que milagres aconteçam a Deus, que o Teu Filho venha testemunhar, os Teus milagres, para a honra e a glória do Teu nome, eu profetizo as bênçãos de Deus, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lá, que esta noite, seja de vitórias, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado é vitória, eu aguardo você amanhã, neste mesmo horário, às 18 horas, na quarta noite, desta campanha forte, registra o Senhor, as nossas lágrimas, e não se esqueça,